Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor na minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As juras de amor Ao pé do ouvido Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você 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 E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí Será que você volta? Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite O amor pode acontecer Ninguém Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver E o tempo é maior Olhei pra mim Me vi Me vi assim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode gritar Quem pode gritar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Devagar Me diz Como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Pra que mentir? Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação? Pra destilar Pra destilar Terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Entre os meus inimigos Beija flor Eu protejo teu nome por amor Eu protejo teu nome por amor E nunca de um nome beija flor Não responda nunca Não responda nunca Meu amor Eu sonhava acordada Eu sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro E aguava o mundo amor Prendia o choro Prendia o choro E aguava o mundo amor Eu sonhava acordada Eu sonhava acordada Pensando que não tem medo Eu sonhava acordada Eu sonhava acordada É o meu amigério Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fundir no paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Me sinta de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve logo sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve logo sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E se um grande prazer Rola pelo ar Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais pura Eu sei que você vai rir Eu sei que você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista assim É ruim demais E é Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar segundo Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece Você conhece o meu sorriso Meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida E conhecer É É É É É É É É É Amém. Amém. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Quando vem à tona, todo o amor que está por dentro, chamo por teu nome em transmissão de pensamento. Longe a sua casa, vejo a luz do quarto acesa, não tem nada quando vaza que segure essa represa. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Sensível demais, você me deixou e agora, como dominar as emoções. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz sorrir Noutro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que a fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado à solidão Mas quer saber se eu quero outra vida No, no Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz sorrir No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que a fez os dinossauros Sem pensar em você Sem pensar em nada fez a minha vida E te dar E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado à solidão Sem saber de ti, jogado à solidão Sem saber de ti, jogado à solidão Não, não Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Demorar por você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar Demorar por você Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver Pra esperar você Eu quero mesmo é viver Fossei Cidade lua Noite em neon Gata de rua Faz o ron Ao luar Saio da cama Pulo a janela Ninguém como ela Ao luar Minha arranha o céu Minha lua de mel Ao léu Dois gatos pingados Fora da lei Ela é a rainha Eu fui o rei Farra no telhado Fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros Fora da lei Ela sai por onde eu dei Gritos e sussurros Fora da lei Oh, hey Oh, hey Hum, hum, hum Uh, hum De lixo Amor de bicho Paixão maluca Cama de gato Cama sutra Ao luar na pele Mia Arranha ao céu Mia Lua de mel Au lé Lé Dois gatos pingados Fora da lei Ela é a rainha Eu fui o rei Barra no telégo Fora da lei Tudo bem Sobe e desce em muros Fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros Fora da lei Mia Minha Arranha ao céu Minha Lua de mel Au léu Dois gatos pingados Fora da lei Ela é a rainha Eu fui o rei Barra no telhado Fora da lei Farra no telhado Fora da lei Não hackers Em feri Pelou Aktivista Um Em feri Ord Geral Temer No Love E por mais, por mais, por mais Tchau, tchau. Você vive inventando maneira De dizer sempre não pra dizer que me quer Fazendo uma grande besteira Desistir sem saber, sem tentar, sem viver Isso já tá virando novela Não preciso assistir pra saber o final Vem pra mim então Eu vou lhe mostrar Vem pra mim então Eu vou lhe mostrar É assim que se faz É assim que se ama Assim eu te quero tanto Eu te quero bem É assim que se faz É assim que se ama É assim que se ama Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Eu não sabia mais sonhar Eu preferia só ficar Sozinha nessa estrada Eu esquecia quem sou eu Eu refletia como o breu Antes da sua chegada Você me trouxe o porquê Me fez sorrir por merecer Me deu seu horizonte A ponte pra acessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Se for Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Quando abre os olhos E me vê Pronto O dia já se iluminou Razões pra ir em frente Eu tenho aos milhões E no café ao meio-dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu maltratei De tanto te querer Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado cê É que eu não sabia É que eu não sabia Que a vida me traia O que jamais me deu Minha boca não consegue mais Minha boca não consegue mais Desgrudar da tua pele Desgrudar da tua pele Da tua saliência Nos teus raios De tudo que emana aqui Todo amor a gente faz E nunca é demais Assim eu pudesse descobrir De onde vem o seu poder Onde mora o seu mistério O seu remédio Descrito pra me absolver Do mundo que ficou Pra trás Inacreditável Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado cê É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Inacreditável 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 Eu me sinto confortável Ao lado cê É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Inacreditável Corres do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no teu colo Dormir e depois acordar, sendo seu colorido, brinquedo de papel magento Corres do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no teu colo Dormir e depois acordar, sendo seu colorido, brinquedo de papel magento Dormir no teu colo, retornada a nascer, violenta e azul, outro ser, luz do querer Não vai desbotar, lilás, cor do mar, seda cor de batom Arco-íris, crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel magento Por que no teu colo, retornada a nascer, violenta e azul, outro ser, luz do querer Não vai desbotar, lilás, cor do mar, seda cor de batom Arco-íris, crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel magento Arco-íris, crepom, nada vai desbotar, aqui vai desbotar, brinquedo de papel magento Amém. 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 Avasa a dor. Chega, sem avisar. Arrebatador. O que falta é a dor. Aquilo que dá no coração. Que faz perder o ar e a razão Aquilo reage em cadeia Incendeia Pensar na pessoa que se ama É como querer ficar à beira d'água Esperando que o riacho, alguma hora, esbarre de correr Garimpeira da beleza Te achei na beira de você me achar Me agarra na cintura, me segura e jura que não vai soltar E vem me bebendo toda, me deixando tonta de tanto prazer Navegando nos meus seios, mar partindo ao meio Não vou esquecer, eu que não sei Quase nada do mar De saber quem somos na escuridão Clara, noite rara Nos levando além da arrebentação Já não tenho medo De saber quem somos na escuridão Me agarrei em seus cabelos Quase nada do mar Quem somos na escuridão Quem somos na escuridão Minha cabeça bem confusa Só de ver quem somos na escuridão Só de ver ele passar Só de ver ele sem mim Eu fico imaginando coisas Ainda uso a mesma blusa Ainda uso a mesma blusa Com o broche que me deu Combinando com o colar Eu fico imaginando coisas Me pego imaginando coisas Lembranças de um tempo bom Valeu a pena Que a gente se amava em paz Já não dá mais Que pena que eu vacilei Agora que não dá mais Você não me deu perdão Não tem problema Espere que esteja bem Sair de cena Feliz como eu fui feliz Maneu a pena O tempo é quem vai dizer A vida é quem quis assim Não sou capaz de entender Não sou capaz de entender Sair de cena Eu vou voar Cuidar de mim Cuidar, cuidar, cuidar Cuidar de mim Pra mim não dá Minha cabeça bem confusa Só de ver ele passar Só de ver ele passar Só de ver ele sem mim Eu fico imaginando coisas Me pego imaginando coisas Lembranças de um tempo bom Valeu a pena Valeu a pena Que a gente se amava em paz Que a gente se amava em paz Já não dá mais Já não dá mais Que pena que eu vacilei Agora que não dá mais Você não me deu perdão Saí de cena Saí de cena Cuidar, 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 cuidar Alguém não dá Cuidar de mim 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 Obrigada, senhora Obrigada, senhora Obrigada, senhora A rosa da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa hereditária A rosa radioativa estúpida invalidar A rosa com si rosa e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moral A rosa da rosa A rosa da rosa da rosa E vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida É a vida Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que vem o sol olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida É a vida Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho Amor sem beijinho Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu assim sem você Tô louca pra te ver Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta O meu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu é o meu primeiro Rei Eu me abenço frango Eu me abenço frango A CIDADE NO BRASIL